Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Estão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo E o seguinte, vocês sabem que as conquistas e os troféus Eles são basicamente uma forma de recompensa para você jogador Ao você concluir alguma coisa em um jogo No Xbox, por exemplo, se você zera um game Você ganha a conquista de, pô, você conseguiu zerar o jogo Você é foda, você conseguiu chegar ao final Ou por exemplo, no Playstation 4, se você faz todos os desafios do jogo Você ganha o troféu de platina E você conseguiu fazer tudo o que tinha para fazer naquele game Porém, mesmo sendo uma forma de recompensar o jogador com algum tipo de prêmio Existem algumas conquistas e troféus que vem só para te trollar, cara Para zoar a sua cara quando você faz besteira em algum jogo Então se você jogou mal, se você falhou em alguma coisa Essas conquistas e troféus que eu vou mostrar aqui hoje São para justamente zoar com a sua cara Então já aproveita e se inscreve aí no canal Porque são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender Deixa o like para ajudar e ativa o sininho Se você não ativa o sino, o YouTube não te manda vídeo É a nova regra do YouTube Enfim, sem mais delongas, partiu para o vídeo Vamos começar com o jogo Tiger Roots PGA Tour 2009 Jogo de golfe de 2009 Olha as ideias Tem uma conquista de 0 gold Ou seja, a conquista não vale nenhum ponto para sua gamer score Que se chama Lost The Plots Caso você acabe excedendo o limite de tentativas Enquanto você tenta acertar a bolinha no buraquinho Olha que coisa linda Então se você passar do limite de tentativa em uma única partida Sem acertar a bolinha no buraco Você ganha a conquista Lost The Plots Que vale 0 gold Ou seja, você é um lixo Lost The Plots significa algo como perdeu a concentração Perdeu o objetivo Você saiu da linha Saiu da linha e ganhou 0 gold Outro jogo agora que te pune com essa conquista Ele usa ela mais ou menos para te dar uma lição de moral É o jogo Superman Return Sabe aquele jogo do super-homem de mundo aberto? Então, se você usar algum código no jogo Seja que código for, invencibilidade, poder infinito, alguma coisa assim Você libera a conquista chamada de Not That Super Ou seja, não tão super Que justamente é a conquista para você usar um código no jogo Ou seja, você está jogando com o super-homem e vai usar código Você não é tão super assim Até a descrição da conquista fala que você usou o código no desespero por ajuda E te dá 0 gold de recompensa também Pô meu, você vai jogar com o Superman e usar código Pô, mais fácil chamar o Batman né velho Então essa zoada com a sua cara é merecida Agora, essa conquista aqui tinha que ter em todos os Fifas E não só no Fifa 10 Ou melhor, tinha que ter em todos os Fifas Tinha que ter no PES Tinha que ter em jogo de luta Em qualquer jogo competitivo Pois no Fifa 10 Se você sair de 5 partidas online Enquanto você está perdendo, tá ligado? O cara está perdendo lá E decide sair da partida né Para não passar vergonha Então, se você faz isso 5 vezes Mas tem que ser perdendo Se você estiver ganhando, não vai desberar a conquista Tem que mostrar que você está perdendo E aí você sai da partida Você ganha a conquista chamada de Bad Loser Que significa mal perdedor E você libera aí 0 gold para a sua conta 0 pontos E aí qualquer um que olhar o teu perfil Vai ter lá desbloqueado a conquista Que você é um mal perdedor no Fifa Cara, ou seja Fica marcado para sempre Que você é um cara que dá rejiquite durante a partida Me pergunto por que que essa conquista Não continuou aí no Fifa 11, 12, 13, 14 Até o 18 hoje em dia, cara Tinha que ter continuado Só para marcar esses caras folgados Que ficam saindo da partida Quando está perdendo Realmente como o nome da conquista diz É um mal perdedor Agora isso aqui é o contrário, cara Essa conquista zoca a sua cara Justamente por você jogar muito E jogar até bem demais, mano Eu estou falando do Call of Duty World at War 1 Que tem uma conquista nele Que para você desbloquear ela Você precisa fazer todos os prestígios do jogo Sabe quando você chega no level máximo E aí você reseta esse level Indo para o próximo prestígio Então Quando você chegar no level máximo Do prestígio 10 Que é o último que você pode chegar O jogo manda uma conquista para você De zero gold Ou seja, sem recompensa nenhuma Chamada de Go Get Some Sun Ou seja Meu filho Vai tomar um sol, velho Sai desse computador Sai desse videogame E vai tomar um sol Vai ter uma vida social, tá ligado? O jogo literalmente te zoa Por você jogar demais, mano Só faltava te chamar de nerdão, mano Porque todo mundo sabe, cara Que chegar no último prestígio De qualquer Call of Duty Leva muito tempo, cara É muito jogo Que você tem que ter Muitas horas jogadas Então realmente, meu querido Se você conseguiu isso Agora que você finalmente chegou No prestígio 10 Vai tomar um sol, vai E toma aí Zero gold de brinde E para finalizarmos Temos um jogo Que também te zoa Mas pelo menos Ele dá 10 de gold Pelo menos a conquista Vale alguma coisa Não é igual dos outros jogos Que é tudo zero, né Eu estou falando do jogo Payday 2 E não é a conquista Por Payday, não Nada a ver Você sabe que Payday 2 É um jogo de assalto Tá ligado? Seja assalto a banco Ou seja até assalto A, por exemplo Centros de metafetamina Tá ligado? Laboratório Igual do Breaking Bad Então E para você roubar A metafetamina Nessas missões Você precisa cozinhar ela E precisa seguir Uma ordem ali Certinha Para você não fazer cagada Mas se você escolhe Não seguir essas regras E explodir o laboratório Você ganha a conquista Chamada de F Em Chemistry Ou seja F Nota F No Brasil seria Sei lá Nota 0 Em Química Tá ligado? Você é um péssimo aluno De Química Por isso você explodiu O laboratório De metafetamina E você ganha Uma conquistinha aí De 10 gold Ou seja O jogo te zoa Para você ser Um mau aluno De Química Bom galera Então esses são Alguns jogos Que tem conquistas Que zoam a sua cara Por jogar mal Você já desbloqueou Alguma dessas conquistas Ou conhece algum amigo Que tenha elas Em sua conta Comente Tá certo? Já aproveita E se inscreve No canal São vídeos todos os dias Você se inscreve Você ganha uma conquista De ser um dos Entre 1 milhão e meio De inscritos aqui do canal Estamos chegando lá Então ganha essa conquista aí Tá certo? E deixa o like Para ajudar Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Estão do Game Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri